Essa troca aconteceu no Bernardo, a troca não aconteceu né, porque o Pedro Márcio acabou sendo expulso né, mas um acabou ajudando o outro ali Mexe o Pelote uma vez Renato, Porta Lope, 34 minutos e meio Porta Lope? ... a velocidade dos dois lados do campo ... a velocidade da região ... a velocidade da região ... o Bernardo, em Lótica mais no meio centralizado ... a jogada com o Márcio ... Márcio fazendo passe por dentro ... Diego Torres domina pela Ipiranga ... tem três dedos, coisa passa na escada ... a bola chega para Vinícius, Vinícius marcada com o Flamengo ... ainda bola com o Vinícius ... domino, passou na frente, passou errado ... Xeromeu aparece para tirar mais uma ... o futebol da Gaúcha ... 10, 11 na noite ... o Bernardo, o Bernardo, o Bernardo, o Bernardo ... o Pedro esquiado, passou na escada ... meu Deus